Música Secretário de Estado Teras Proprietários, Mário Ximénis, Háquifordag, Wengira, Hálo, Despesa Administrativa, Bartemóris, sai polêmica. Durante participar do programa Grande Intervista e Estúdio 2 de GMN Beboradili, Secretário de Estado Teras Proprietários, Mário Ximénis, Háquifordag, Wengira, Intensão A, Muda Sai Grupo Arte Moris, Yasira Nia Fatin, Beto Timordili, Fulang Kotok. Tambah di sini, Háquifordag, Plano atau muda Grupo Arte Moris, Nibu envolve Husi, Secretário de Estado Komunikasang Sosial, Secretário de Estado Asunto Libertasang Nasional, Secretário de Estado Arte Kultura, dan Secretário de Estado Teras Proprietários, Hálohona konkurrensia dengan Arte Moris. Nenya, Gubernante, La Espera, kata despejo administrativo baga Grupo Arte Moris, la sai polêmica repubblico. Antes que denemos, Wengira, Itatu, atribui kaha lokontratu darenda kualkeerho inção privada ruma, kai individu ruma, itu se identifika ulu kelai, rai ni situa do hinibe, rai ni merece atroba asesan kai individu ruma usa kho nin objektivo hana seneklai. Ita se haré usubachar nekutu, haré usunin estratégico, ni situa do hinibe, iu impactu ba, sida didilika lai, it haré ser nekutu. Depoji terhasil nekutu, kata kelabeli dunia paritiatfaba Arte Moris. Tambene maka, ihausin resolvi dutiana, toikus, hasaini amus, angsa, kordakituan. Tamba resolvi dutiana, amutu ya koru dutona, iya ofisius. Koru mosa o Arte Moris? Sim, koru mosa me koru, ahuruka senhalo akta. Sim, sim. Ahuruka sekretaristado, pessoal, sekretaristado komunikasan sosial senhalo akta. Iti hakoru dutona, kata, istadu nikpit makanya, ni belforo armazen ide, iha, ee, ee, beboran ni kutuk, farmazen debamis, armazen nekutu, kubi tistar unian makanya, nekutu sefoi denne, i Arte Moris, nabarifel fali katakdar ruma, ladung, tuir sirnenha karak. Presidente asociación Arte Moris, ili vatu dana pere, jate eten, la hija conhecimiento konaba despejo administrativo ne, no durante ne, halona diálogo jo parte relevante sir, mai bela hija solução. Tamba tuir mario, fati ne, gobernu fo, hija armazen bebora, la kondis, jo grupo, nenesidade, nu ne, sira decidi, la koi muda. Eh, juci ni se quedas, eh, los despejos ne, eh, tinen denema, fuensai, meni a proceso diálogo ne, eh, kliurkera, inicio ame aprecié iniciativa ne, jute, so que amene, amene, necesidade, sasancir, latende malu, to, despejo ne sai. Eh, sai da mak, acontose, eh, hija 2019, kando noticia sai, su, atak, estado atribuye, eh, propriedade neve, makami, utiliza ne, ba, cesele, amene, etan informasi, mai be, ame, koqola, buka informasão, para, atuatene, klaro, amene, futurnya, anu, fina, me, asur malu, ne, sekretar estado, natom, indica, armazenia, bebora, so, ke, tepues, embaharia, mak, ladun, ladun, kondus, amene, cidades, environment, atuatene, tepul, amene, 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 por razão, tambe, se, da, amene, rejeita, ne, enkanto, goberno, liu, liu, ministero, competente, halo, despeza, administrativa, asor, grupo, artemoris, baseaba, lei, numero, e, barra, ringgora, tolu, nomos, lei, numero, sandra, sentolu, barra, ringgora, hitu, katek, sasangka, rikuson, nebe, makestado, portugal, no, indonesia, husi, kela, ne, estado, mak, iha, direi, tu, atu, jere, liu, ministero, justisa, li, husi, sekretariado, estado, teras, no, propriedades, Agustinio da Costa, ZMN.